Tá começando, meus amigos, contagem regressiva, o que pode ser o último update de Monster Hunter Rise Sunbreak. Classificação 12 anos. Let's go! Começou, galera. Deixa eu tirar essa legenda automática aqui. Ela tá em Kamura, conforme a gente já tinha visto. Parece que tem algo errado. Não vejo ancião em lugar algum, alguma coisa aconteceu. Que vento é esse? Ah, Matos. Não, não poderia ser. Eita, aquela arena. Eu já morri de uma vez. Eu não tenho nada a perder. Deus. Atualização. Monstros adicionais. Eita. Confirmado, meus amigos. Confirmado. Amatsu. Eu vou lutar o meu inimigo morto. Risen Chagaru. Esse vai ser brabo, hein? Investigações especiais. Isso é novo, hein? Enfrente os monstros mais durões. Conclua missões de eventos para receber recompensas exclusivas. Algumas armaduras encamadas. Essa aí é bonita. DLCs pagos. O evento dele puxou, né? Fique tranquilo. Agora eu sei por que eu estava se sentindo tão restante. Pré-feriado. Aproveitem, pessoal. Deixe-me enviar você sobre tudo que eu atualmente conheço. Calamidade iminente. Calamidade iminente. Meu irmão, esse bicho vai ser tenso. Olha isso, velho. O vento dele colocou Kuxaula para virar um... Um elder comum, né? Risen Chagaru. Ele usou seu poder sobreviver para dominar o Kurium. Ele deveria provar cada um pouco mais relântico como os outros risen Eldredragons. Precisa-se e prepara-se bem por uma luta difícil. A Matsu será disponível em MR-10 e Risen Chagaru em MR-10. O que eu tinha comentado com vocês lá no grupo. Você também será capaz de forjar novos equipamentos de seus materiais. Há até alguns de vocês que estão se sentindo. Então é worth o esforço, por certeza. Dois Eldredragons virão adicionados para o Anomaly Research Quaxis. E o nível de pesquisa de Anomaly Anomaly será elevado a 300. Há 300, confirmado o Data Mine, galera. Data Mine estava certo. Um novo tipo chamado Curious Melding será adicionado. Isso permite meldingar ainda melhor usando materiais aflitos. Isso deveria fazer a sua customização de habilidade muito mais fácil. Um novo tipo de pesquisa será adicionado para técnicos experientes. Eles são chamados de Especial Investigations. Especial Investigations feature monstros com uma variedade de poderes, como de maior força e atacos de sangue mais amplos. Essas são as versões mais difíceis desses monstros que você vai enfrentar. Para alcançar uma investigação especial, você deve ter um novo tipo de pesquisa de Anomaly. Mas tenha cuidado. Essas questões não são para o sangue do coração. Você pode ganhar diversas recompensas, como posse e armaduras de 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 armaduras. Essas são as Potas! De agora, eu vou ficar com o script que o Guilmastro Hojo escreveu para mim. Hum... Eu acho que eu deveria falar tudo bem legal agora? Fio Rádio A música que está jogando agora é chamada Beyond the Endless Deep Blue, versão tranquila, parte do monstro em Elgadam, usando um pad de gm, um pad de gm, só para relaxar o mesmo. E os Tranny Puzzle estão descansando o antes, é hora de mostrar-lhe o novo lineup de DLCs pagos, versículo de equipe com um enorme armadura para você abrir na carteira. Muita pintura, estilos de cabelo, adicionais adicionais, adicionais adicionais, e até um novo set de costumes. Vou destacar alguns dos novos itens aqui para você hoje. Nós temos um set de adicionais 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 que estão crescendo em popularidade recentemente. Eu não sei de onde que eles acham que a gente gosta desses stickers, na boa. Quem será que curte essas vozes também, né? Eu acho que isso é coisa de japonês. Eu acho que o pessoal não liga muito pra isso, não. Ó, mais uma musiquinha. Fio Radio. Seu Sunbreak. Vamos lá sobre tudo mais uma vez. A pré-atualização 5, versão 15, está lançando no ano 20, 2023. Isso vai introduzir a Amatsu e o Shagaru, como várias atualizações para a atualização. Não falaram nada de roadmap, até agora não confirmaram se seria o último, Manos. O que eles nos falaram? Esse vai ser o último grande update. Será que estão planejando algo pra depois que lançar a versão de consoles, ué? Não sei. Não sei. At launch, vai incluir todo o conteúdo gratuito até a versão 13. Versões 14 e only serão disponíveis no ano 20, 2023. Então, mantenha um cuidado para mais informações. Eu não posso acreditar que nós temos que lidar com o Enematsu agora. Nós temos que parar de annihilarar a cidade. A cidade de Komura é necessária de sua ajuda, mais uma vez. Cadê uma despedida, velho? A cidade de Komura é necessária de suas mãos, o Fierce. Opa, junho de 2023. Opa, que? Falei que tinha coisa estranha? Falei que tinha algo estranho, mano. É o Ex-Mauzeno, velho. É o momento de acabar com isso. Atualização bônus. Variante de monstro. É o Malzeno Expo. Vai fechar, né? Será? Provavelmente, né? Sacanagem, velho. Deixar a gente agora... Oh, junho vai demorar. Provavelmente eles vão lançar essas DLCs aí. Na versão de console. O update 4 e 5. E aí vai fazer o fechamento. Com todos, né? Deixa eu só ver aqui. Estou começando a rar e a luz começa a se aproximar. Vamos só rever o Amatsu aqui. Eu quero ver a parte da Especial Investigations para ver se eles trouxeram algum detalhe novo. Ou seja, a Amatsu não é o fechamento do jogo. O fechamento vai ser... Eu também recebi reportes de um novo despedido de monstro, né? O Shigaru Megala. Ele usou seu poder sobreviver para dominar o curio. Porque estava estranho, cara. Como assim? É o último update e vocês não estão nem fazendo uma despedida? Não estão falando nada, entendeu? E prepare bem para uma luta difícil. Amatsu vai ser disponível em MR10 ou high. E o Shigaru Megala em MR180 ou high. Então, na última atualização, pode ser que ainda role algumas coisas, né? Algumas decorations na última e ainda podem rolar algumas coisinhas ainda, velho. Ah, eu sei que eu estou... As Especial Investigations é que eu estou curioso aqui para rever, velho. Ó, investigações especiais. Força aumentada, golpes de sobre mais amplos. Versões mais fortes dos monstros. Para desbloquear, você precisa completar qualquer investigação. Meu Deus, velho. Para desbloquear as Especial Investigations, você tem que enfrentar algum monstro na Anomalia 300 primeiro. Meu Deus, velho. Mas sejam bem, essas questões não são para o sangue do coração. Pô, é pior que eles não falam o que vai ser as recompensas para a gente nessas investigações especiais, que era algo que eu queria saber, sabe? Não falaram, né? Falaram que vão ser os monstros mais fortes ali, basicamente, né? Então, meus amigos... É isso aí. Era mais ou menos o que os dataminds já apontavam, né? Rising Shagaru, Amatsu, Anomalia Nível 300 confirmado. E se os leaks estiverem certo, aquele último monstro aí, que eles deixaram para junho, deve ser o X-Mauzeno, já que o Mauzeno não vai ser uma versão Ryzen, né? Já que ele é quem controla a Anomalia. Não faz sentido ele ser um erguido, né? Resta saber se ele vai chamar X mesmo, mas tudo leva a crer que vai ser isso, tá? E aí sim, no update 6, eles devem fazer algum tipo de despedida do jogo, né? E quem sabe já não mostrem até uma pinta aí para o novo game, né? Porque em junho já tem a Summer Game Fest. Geralmente é uma boa janela para... Summer Game Fest, geralmente, é onde acontecia E3, né? E3 morreu e agora aquele evento do Joff Kigley tomou essa janela, né? Então, não sei. Ou se eles vão matar ali, ou se eles vão dar alguma pinta, algum teaser já do próximo jogo, no próximo evento. Ou se vai deixar ali para, de repente, aparecer na Summer Game Fest, né? Senão, a gente vai ter que esperar até setembro na Tokyo Game Show, quando o próprio produtor da série já falou para a gente ficar de olho nessa data que vai ter algo especial lá, né? Mas, por hora é isso, então, meus amigos. A galera que foi jogar Sunbreak nos consoles já se prepara aí também, tá? Vocês vão receber o update só até o update 3, no caso. O update que teve a ver o canal vocês ainda não vão receber, nem esse update aqui, que é o update 5, ainda não vão receber. Mas a Capcom deve trazer aí bem rapidinho, tá? O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Não esquece de deixar a avaliação aí para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas também. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui! Bom, pessoal... E o bora, o personagem...